Sozinho aqui no meu jardim Num horizonte só de flores Pude desabrochar e me declarar Um amor tão gentil Que eu chego a sentir Lua, esse céu azul Esse colorido que me faz cantar Esse mundo azul Transborda os milagres que eu jamais entendi Não sei definir Mas já percebi Que não podem desbatar Eu e minha bola Vamos festejando Só pra completar a pintura Uma brincadeira breve A vida se descreve Cheia de amor e ternura Por não caber em mim Vivo no meu jardim Meu jardim Sozinho aqui no meu jardim Num horizonte só de flores Pude desabrochar e me declarar Um amor tão gentil Que eu chego a sentir Que eu chego a sentir Lua, esse céu azul Esse céu azul Esse colorido que me faz cantar Esse mundo azul Esse mundo azul Transborda os milagres que eu jamais entendi Não sei definir Não sei definir Mas já percebi Não sei sorrir E não pode Pois Quando eu e minha bola Onde eu vou festejar O seu nome Amém É só pra completar a pintura Eu pago na vida Cantar De alguém Que eu não sei Vem quem o segredo Há de revelar Por não caber em mim Vivo no meu jardim Meu jardim